Chegou o pass da rasteira novamente aqui no StumbleGuys, será que vale a pena você comprar ele? Pra poder falar pra vocês se é interessante ou não comprar esse pass do StumbleGuys, vamos analisar aí com calma tudo que é possível conseguir nesse pass, além do emote especial. Assim podemos ter uma conclusão melhor, sabe? Só que com certeza o mais importante de tudo é fazer uma divisão aqui primeiro, das pessoas que já tem o emote da rasteira e as que ainda não tem. Porque pra quem já tem esse emote, não tem mais como foco pegar ele no StumbleGuys, já que pra quem assistiu esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, sabe o que acontece se você pega dois emotes especiais iguais aqui no StumbleGuys. Então pra quem já tem esse emote, eu vou falar no final do vídeo se tem algo que faz valer a pena comprar esse novo pass aqui da rasteira no StumbleGuys, beleza? Então aguarde até o final do vídeo. Mas focando aqui em quem ainda não tem esse emote da rasteira em sua conta. A conversa pra esse pessoal é um pouco mais diferente, porque de fato quem tem emotes especiais como o Sokka e a rasteira conseguem ter muitas vantagens se for usado aí da forma certa no momento certo. Então só por aqui já temos uma justificativa muito boa pra esse emote ser interessante pra você. Ah mano, mas como eu vou conseguir pegar esse emote especial? Provavelmente vocês já sabem que aqui no StumbleGuys a única forma de conseguir emotes especiais é no StumblePass. Então você vai precisar comprar caso queira o emote. E pra isso você pode tanto juntar gemas até ter o suficiente pra poder comprar o passe, ou comprar gemas na loja e assim comprar o passe muito mais fácil. Você vai precisar comprar um gift card, certo? Então eu recomendo comprar aí na loja Rei dos Coins. O link pra loja está aqui na descrição do vídeo. Ah mano, mas eu não sei usar esses emotes especiais. Não precisa se preocupar com isso, porque você vai aprender com o tempo, mano. Isso é questão de prática, beleza? E claro que você vai aprender muito mais rápido se for inscrito aqui no canal, porque eu pretendo trazer vídeos ensinando aí a usar cada um desses emotes especiais. Então você já sabe, né, que em minha opinião, caso você não tenha o emote da rasteira, seria muito bom você comprar esse passe pra poder garantir o emote em sua conta. Principalmente porque você comprando o passe vai ser possível pegar vários outros itens, como skins, fichas de stumble, gemas e etc. E como vocês sabem, né, no StumbleGuys só tem 3 emotes especiais atualmente. Assim que você pegar todos eles, não terá mais tanta necessidade de comprar o passe que venha um emote repetido. Então assim que você garantir todos os emotes aí especiais, você não vai se preocupar tanto em ficar comprando passe. Mas já entrando nesse assunto aqui, agora vamos falar dos poucos pontos que tornam o StumblePass interessante pra quem já tem um emote especial dele, que no caso desse daqui é a rasteira. E sendo bem direto, mano, o ponto mais importante são as skins. Porque todas as skins do StumblePass Premium são skins épicas ou melhor que essa, né? Tipo uma skin especial. Não sei se vocês chegaram a contar de fato, mas tem um total de 14 prêmios no Pass que são skins nesse estilo que eu acabei de falar pra vocês. Então agora vamos pegar aqui pra fazer uma continha um pouco mais detalhada e deixar essa situação um pouco mais interessante. Cada prêmio de skin do Pass desse que eu acabei de falar pra vocês vale 35 fichas Stumble, entre aspas, né? Porque esse é o preço que tem lá na loja. E dentro do StumblePass Premium, você vai conseguir um total ali de 14 skins épicas ou melhor. Então se você fizer uma conta aí de 14 vezes 35 fichas, dá 490 fichas Stumble que você precisará gastar pra pegar a mesma quantidade de skin. Então em minha visão aqui, juntar 490 fichas Stumble pra mim é mais complicado do que juntar 1200 gemas, que é a quantidade necessária pra poder comprar o Pass. E isso aqui porque eu nem estou contando as fichas que você vai ganhar ali de fato no Pass e também aquelas que você vai ganhar convertendo as skins repetidas. Então você vai ganhar um pouco mais do equivalente aí de 490 fichas. Então tendo essa base aqui, você nota que vale a pena sim comprar o Pass mesmo tendo o Emote já. Porque você vai conseguir pegar mais skins pra sua conta, além de farmar um pouquinho mais de ficha Stumble também. Mas caso você tenha poucas gemas aí em sua conta, tipo a quantidade exata já do Pass, Já que você não consegue farmar tantas gemas assim de forma rápida, recomendo pular o Pass e esperar o próximo, beleza? Principalmente por um único motivo. Porque nunca se sabe quando pode aparecer um novo Emote no Stumble Pass e quando aparecer você pode correr o risco de não ter a quantidade de gemas suficiente porque você gastou em um Pass repetido. Então recomendo que sempre tenha um pouco mais de gema do que você vai gastar no Pass, principalmente se você for F2P, já que a única forma de você conseguir gemas é farmando dentro do próprio jogo. E vocês sabem que isso é um pouco demorado. Então por isso que eu recomendo que você sempre tenha uma quantidade a mais do que é necessário pra comprar o Pass. Porque caso apareça aí um novo Pass com um novo Emote, você já vai ter uma quantidade bem próxima pra poder comprar esse novo Pass e garantir ele junto com todo mundo, beleza? Pra você não ser o excluído, tipo aquele que não tem um novo Emote e etc, sabe? Então é sempre bom você estar preparado pra esses momentos. Mas se de fato você quiser gastar uma graninha aí no jogo pra poder pegar novas skins, comprar o Pass pode ajudar muito nesse processo, beleza? Mesmo você já tendo um Emote especial, porque em minha visão sai bem mais em conta você pegar o Pass do que comprar somente gema e gastar todas as gemas coletando o skin. Mas claro, né? Deixe a sua opinião aqui nos comentários pra nós poder conversarmos mais sobre esse ponto específico. Você quer garantir um novo Pass e está disposto a comprar gemas aqui no Stumble Guys pra isso? Nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, eu te ensino um passo a passo super completo pra você poder comprar gemas aqui no Stumble Guys de forma simples e rápida. Mas por hoje é isso e vejo vocês nesse próximo vídeo. Fui!